Olha, eu sou inteiramente favorável à autonomia da Polícia Federal. Nós precisamos garantir que a Polícia Federal seja uma polícia de Estado e não de governo, exatamente para impedir, para blindá-la de qualquer interferência política nas investigações. A Polícia Federal hoje goza do respeito da sociedade brasileira exatamente porque está realizando um trabalho com muito profissionalismo. Hoje só não tem interferência de agentes políticos na Polícia Federal em razão da vigilância da sociedade e da imprensa. Mas nós precisamos fazer isso na lei, para que seja algo perene, para que todos nós, ao longo da história, nos orgulhemos cada vez mais da Polícia Federal. Agora, estranho por que alguns deputados, alguns parlamentares, são contra a autonomia da Polícia Federal. Estão com medo de quê? Estão com medo de quê? Ora, não há razão para isso. O constituinte originário garantiu autonomia ao Ministério Público. Depois, o constituinte derivado garantiu autonomia à Defensoria Pública. A CCJ da Câmara e a Comissão Especial já aprovou a PEC que garante a autonomia, a advocacia pública e também as perícias oficiais. Por que não a Polícia Federal? Porventura, era uma instituição menor do que essas outras? Claro que não. É de igual importância. Exatamente por todas essas razões, é que, como relator, sou favorável à autonomia da Polícia Federal e trabalho para que a PEC 412 de 2009 seja aprovada na Câmara Federal. Conto com você.